Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu mostrei pra vocês aí umas comprinhas que eu fiz na Shopee Brasil. Eu falo assim em Shopee Brasil, gente, porque na Shopee tem vendedores aqui do Brasil e também vendedores da China. Só que todas as comprinhas que eu mostrei no vídeo, eu comprei em vendedores aqui do Brasil mesmo, tá bom? Então, comprei uns produtinhos pra mim, comprei um kitzinho de alimentação pra Davi, que é a coisa mais linda, minha gente. Aí eu mostrei tudinho pra vocês, também vou deixar passando o preço e vou colocar o link de tudo que eu comprei, se vocês quiserem saber de preço, né, se vocês interessarem em comprar, aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem ainda das comprinhas. Sempre que eu for comprando alguma coisa na Shopee, eu vou mostrando pra vocês que eu já sei que vocês amam, né? Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Me sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo fixado no posto dos comentários e também na descrição desse vídeo. Tô com a voz meio rouca, gente, porque o calor tá triste, minha garganta tá seca. É isso, temos uma 25 mil inscritos, se Deus quiser, já já a gente bate essa meta. Então, você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se puder compartilhar com quem você acha que também vai gostar da gente, a gente vai ficar muito feliz. Fique com o vídeo, minha gente, espero muito que vocês gostem. Gente, acabou de chegar, ó, mais 12 comedinhos aqui da Shopee. Todas são da Shopee Brasil, tá bom, gente? Tudo eu comprei em vendedor local aqui do Brasil mesmo. Gente, chegou super rápido, vocês não têm noção. Comprei semana... Só o que demorou foi esse, que foi o primeiro a chegar, né? Que demorou o vendedor enviar pra mim, que eu paguei dia 30, foi dia 29 e chegou ontem dia 7, hoje é dia 8. Mas eu deixei aqui, eu só abri pra ver se tava tudo certinho e deixei aqui pra mostrar pra vocês. Aí vou mostrar esses três pacotes. Tem mais coisa ainda. Comprei uma ring light, minha gente. Mais uma conquista aqui do canal, né, pra melhorar os vídeos. Principalmente à noite, às vezes eu quero gravar pra vocês, que é o horário que às vezes eu tenho tempo de gravar e não posso por causa da iluminação, né? Aí, eu queria gravar mostrando todas as comprinhas, gente, mas o G6, então não vai chegar mais nenhuma. Só semana que vem agora, né, se chegar. Falta chegar a ring light e umas cuecas cirolas que eu comprei pro meu esposo, que eu achei super baratinho. Vou ver se é boa, se for boa, vou comprar mais. Aí quando chegar, eu mostro pra vocês em outro vídeo aí, né? E o ring light, acho que eu vou fazer um vídeo separado quando ele chegar. Eu tô muito ansiosa, gente, pra chegar logo. Tô muito ansiosa, gente, pra chegar logo, né? Ó, esse daqui foi o que eu paguei primeiro, que eu falei pra vocês, dia 30. Enviou dia 7, chegou dia 7, porque todos são daqui de São Paulo, do meu estado. Então, é um dia, dois dias, no máximo, pra chegar depois que o vendedor envia. A demora do vendedor enviar, né? Mas eu amei as comprinhas, gente, aí depois eu mostro esses dois aqui que tá fechado. Não abri, mas eu já sei o que é, né? Porque eu acompanho pelos correios. Se você escutar um barulhinho é que tá chovendo. Ó, veio esse que vendedor aqui, ó, gente. Ele demorou pra enviar, mas enviou e enviou tudo embaladinho, que eu pedi pra ele, né? As coisas assim, que tinha perigo de quebrar, ele enviou tudo assim, ó. No plástico bolha. Tá vendo? Isso que eu gostei bastante. Com certeza eu vou comprar mais, porque tem muita maquiagem, gente. Maquiagem, paleta, produto de pele, ó. Esse é um produto de pele. Só que não tem perigo de quebrar mesmo, ó, que ele enviou separado. Ó, é isso, gente. Vocês não sabem quanto eu paguei. Não sabem. Eu vou deixar o print passando aqui, pra vocês verem, né? E vou deixar o link também. Só que, gente, pode ser que mude. Porque na Shopee muda toda hora. Esse pincel tava R$19,00. Eu paguei R$20,00 ou foi R$21,00. Porque eu demorei a pagar o boleto, esqueci e venceu. Mas eu não sei se foi R$20,00 ou R$21,00. Mas eu vou tá deixando na tela. E todos com frete grátis, minha gente. Porque eu tô com frete grátis até dia 31 desse mês. Pra ser em valor mínimo. É tudo frete grátis, gente. Por isso que eu paguei super baratinho. Aí eu vou deixando, passando os prints aqui pra vocês, né? Que eu não sei se eu vou lembrar de tudo agora. E eu tô gravando como eu sei lá. Não tem nem como eu ver pra vocês. Vou mostrar primeiro esse kit. Que eu achei super baratinho. E eu amei. Eu já abri, né? Pra ver certinho. Porque chegou ontem e eu não tava gravando nenhum vídeo. Como eu disse, eu ia gravar tudo junto. Mas não chegou tudo junto. Comprei também as bolinhas de Davi, né? Cês viram aí. Comprei na Shopee. Adorei. E tem muita coisa na minha lista de desejo pra comprar, viu? Gente, se vocês quiserem que eu sempre mostre. Deixem aí nos comentários. Ó. Os pincéis são 12 ou 11, se eu não me engano. Defeito 3. São 10 pincéis. Ó. 4 de rosto. Tá vendo? Tem esse assim. É porque não vai focar que tá na câmera frontal. Assim. Mas dá pra vocês verem, né? Esse é assim, ó. Com essa pontinha assim. Esse aqui com a pontinha retinha. Que eu acho que esse é pra base, se eu não me engano. Esse aqui, ó. Que pode ser pra blush, pó. É que eu não entendi. Então eu uso porque eu acho que tá bom. Esse aqui eu acho que é pra contorno, né? Vou passar aqui, ó. Que ele é mais redondinho e puladinho aqui. E são todos bem macios. Eu já olhei aqui, gente. Não solta. Um ou outro. Porque tem uns que soltam bastante. Eu tenho um aqui que soltam bastante. Ó. São bem maciozinhos, gente. Bem maciozinho mesmo. Bem gostoso. E não tem cheiro forte. Tem umas coisas que a gente comprou online, né? Principalmente pincel. Vem um cheiro forte. Esses aqui não vieram. Eu adorei chopp, gente. Adorei, adorei. Da China eu não compro muito. Compro mais reloginhos, né? Porque compensa mais. Aqui no Brasil é mais caro. Vem cinco de rosto e cinco de olho, ó. Esse aqui, que é meio tortinho pro lado. Esse que é retinho. Esse que é assim, mais coisadinho. Não sei explicar não, gente. Mas é tipo quando fosse o mesmo modelo do grande. Sempre pequeno, viu? E esse de ladinho assim também. Adorei. São super fofinhos. Eu escolhi essa cor. Mas tem outras cores. Preto. Branco. Mas eu escolhi essas. E já quero comprar mais pincel, gente. Vou virar louca dos pincel. Mas é muito baratinho, gente. R$20,00, R$21,00. Super baratinho. E essa aqui tava na oferta relâmpago quando tava R$19,00. Só que daí, eu bobei aí. Mas paguei R$21,00 ou foi R$20,00. Vou deixar o print aí que eu não lembro. Mas achei super baratinho também. Já vou jogar essa aqui fora mesmo. Mas vem dez pincelzinhos. Eu adorei a qualidade. E vou usar muito, com certeza. Tô precisando. Comprei essa água micelal e o free. Que eu não sei quanto eu paguei. Não sei se foi R$10,00. Ou foi R$15,00. Gente, eu não sei o preço. Eu me esqueci de tudo. Água micelar, solução, limpeza. Demaquila, limpa, hidrata, tonifica e purifica. É da Max Love. Eu já usei vários produtos da Max Love. Não tem um cheiro assim de nada. Max Love. Solução, limpeza, 3 em 1. Sem enxágue. É só pra passar no rosto. Aí você pode passar maquiagem. Ou antes de dormir você pode limpar. Passar seu produtinho. Eu adorei. É 120ml. Vou deixar o precinho passando aqui. Pra vocês verem, né? Porque eu não me lembro. Tanta coisa. Comprei também esse produtinho aqui. Que eu quero comprar mais. Que tem muito sérum, gente. Muito sérum. Muito prime. Baratinho. De R$10,00. R$11,00. Esse eu acho que foi R$10,00. Mas eu vou deixar passando aí também pra vocês. Sérum facial, regulador de oleosidade, ácido hialurônico, colágeno, ácido salicílico, niacinamida, aminoácido da beterraba, regula a oleosidade e aumenta a hidratação da pele pro dia. Dermatologicamente testado. Produto testado. Eficácia comprovada. É esse o produtinho da Max Love também. Que é uma linha que eu sei que é boa essa marca. Super baratinha e boa, né? É o sérum. Oil free. É bom porque meu rosto é muito oleoso, gente. Agora não tá tanto. Mas tem hora que tá uma oleosidade pura. Aí ela é de... Ah, eu esqueci o nome disso aqui, gente. Mas você aperta e sobe, tá vendo? Ai, que fofinho que é a tampinha dele, ó. Dá pra vocês vir aí. É tipo uma bolinha, tá vendo? Tipo uma bolinha. Aí você aperta pra puxar e aperta pra soltar. E o cheirinho é bem gostosinho, gente. Bem macio. Aqui é de metal. Metal. E ele é todo de vidro. Tá vendo? Tem 30ml. Com certeza eu vou comprar muito outro desse. Que tem muitos, gente. Muitos e muitos outros. Sérum. Regulador de oleosidade. Prime. Muita coisa. Eu quero comprar mais. Só demorou pra ele enviar, né? Mas chegou tudo certinho. É o que vale. Aí você também veio bem embaladinho. A minha esponjinha. Esponjinha. Que eu tinha uma. Só que ela estragou. Também eu tinha uma faz tempo, viu, gente? Faz mais de um ano aquela. Aí estragou. Aí eu comprei. A minha eu tenho comprado por 35. Essa foi 20 reais, gente. 20 reais. Eu achei super baratinho. É... Esponjinha de limpeza facial. Acho que... Certeza que vocês devem conhecer aí, né? A esponjinha de limpeza facial. Eu adoro. Eu molho o rosto. Aí eu pego. Dou uma molhadinha nela. Aqui, ó. É os mais grossinhos. Tá vendo? Desse lado. Aqui é pra colocar o cabo. Esse... O cabinho que vem pra carregar. Aí é só você pegar uma... Um negócio desse aqui, gente, ó. Tá vendo? E colocar o cabo dela nele. Simples. Porque o cabinho vem nela, né? Que é diferente. A entrada é redondinha. Ó. Aqui você liga. Não sei se vocês estão vendo aí. Liga. Aí aqui tem um mais, ó. De aumenta, 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 aumenta. Esse é o último dela. Vocês estão vendo? E aqui você diminui. Aí fica bem fraquinho. Bem fraquinho mesmo. Mas eu sempre uso ela no máximo. Eu adoro, gente. Porque minha pele às vezes fica ressecada. Fica soltando pelinha, sabe? Ou às vezes é uns cravinhos brancos. E ela tira. É ótima. Ótima. É dessa marca aqui, Forever. Vem igual a minha outra. Que eu tenho que comprar daqui no centro. E vem um cabinho assim, ó. Aqui é redondinho. E aqui é tipo USB, se eu não me engano. E eu achei super baratinho. Tudo super baratinho. E com frete grátis pronto. Aí é que eu gosto mesmo, né? Não, minha gente. E é isso. Já vou usá-la hoje, né? Já vou usá-la. Adorei de verdade. Todos os produtinhos. Agora eu vou abrir. Deixa eu ver. Eu vou abrir este. Que eu acho que eu sei o que é, gente. É pro Davizinho. Coisa mais fofa. Deixa eu abrir aqui com vocês, né? Eu paguei em um dia. Aí no outro dia eles já receberam a confirmação. Porque é até dois dias úteis, né? Pra cair o pagamento lá pra eles. No outro dia, já recebeu a confirmação do pagamento. E ela já me enviou. Isso que eu achei muito legal, né? Eu gosto de vender do assim. Porque tem uns que passam um ano pra postar. Infelizmente, né? Ó, veio embaladinho no plástico bolha, viu, gente? Adorei. Super recomendo também. E é lindo o kitizinho, meu povo. Veio bem embaladinho, ó. Com bastante plástico bolha. E olha, é dessa marca aqui. Turminha Animal. Esse kit contém, ó. Um pratinho com divisória. Um copo. Uma tigela. E dois talheres. Aqui são todos os modelinhos que tem, ó. Feminino e masculino. Tem do ursinho, do cachorrinho. Da corujinha. Do dinossauro. Da vaquinha. E do... E da girafinha, que é o Malum. Que é o do Davi, que a gente escolheu. Eu e meu esposo que escolhemos. Esse da girafinha. Que é super lindinho, gente. Muito lindo mesmo. Foi 40 reais, gente. Eu vou deixar aí passando pra vocês. Mas se eu não me engano, foi 40. E aqui dentro ainda vem mais papelão, ó. Pra... Acho que não riscar, não bater e quebrar, não sei. É... Livre de BPA. Isso é muito importante, né? Fácil de limpar. Cinco peças de... Melamina. Melamina acho que é o material, né? Seis modelos para colecionar. Kit alimentação. Ó. Vou abrir aqui e tirar isso pra vocês, gente. Ó. Vem esse fundinho. Que eu posso dar as frutinhas, papinha. Purezinho, né? Olha como ele vem, tá vendo? Olha como ele vem. Tudo bonitinho, gente. Eu amei esse kit. Eu amei de verdade. Tirei tudo aqui agora. Pra mostrar pra vocês. Ai, gente. Tô muito feliz. Olha. Lindo pratinho. Tá vendo? Lindo, lindo. Porque deve estar na fazinha agora. Que ele come várias coisinhas, né? Aí você pode dividir. Colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. A saladinha aqui. Ó. A frutinha aqui. Aí tem o pratão grande, ó. É bem grande, gente. Tá vendo? Bem maior do que a minha mão. Tá vendo? Pra vocês terem a noção aí. Bem maior. A largura também é bem grandinha. Ó. Super lindinho. Vem esse pratinho mais fundinho. Que eu já mostrei pra vocês. Pode dar mingau, papinha. Papinha de fruta. Sopinha. Mas nesse aqui. O garfinho. Tá vendo? A ponta dele é reta, ó. Tá vendo? Não tem perigo de machucar o bebê. É retinha. Tá vendo? Aqui é redondinho nas bordinhas. E a culézinha é bem fundinha. Tá vendo? A culézinha é bem fundinha. Tá vendo? Bem bonita. Ai, gente. Eu amei, sinceramente. Que coisinha mais linda. Olha isso da girafinha. E o copinho é esse. Só que Davi acho que não consegue pegar pra beber certinho. Eu vou comprar daqueles copinhos que tem um biquinho. Que é tipo o copinho que ele tem, só que com a alcinha. Já tá lá na minha lista do desejo. Ele é vinte e poucos. Mas eu decidi primeiro comprar esse. Que vinha mais peças, né? Que ele tava precisando mais do pratinho. E esse é o kitzinho alimentação do Davi. Só o copinho que ele não vai usar muito. Mas ele usa o jeito. Porque às vezes ele quer beber água junto com a gente no nosso copo. Aí eu só vou comprar o outro. Mas pra ele tomar suco sozinho, né? Essas coisas assim. Em breve eu compro. E é super fofo também. Não é dessa loja, é de outra. E deixa eu abrir esse que eu também sei o que é. Ó, veio bem embaladinho também. Com parte de bolha. Olha isso, gente. É do jeitinho que eu queria. Que bom. Tava com medo de ser fuleira, sabe? De a tampa não prender bem. Ó, prende muito bem. Aqui, ó. Tá vendo? É bem grande, ó. Bem grandona ela. Do jeito que eu queria. Pra o que eu quero fazer, né? E vem com tampa. Que eu também queria. Forma de gelo com tampa. Big Plus. A Tóxico. Da Paramount Plásticos. E, minha gente, ó. Os quadradinhos, gente. Perfeitos. Perfeitos. Do jeitinho que eu queria, ó. Bem fundinho. Ó. Bem fundinho e grande. Que eu vou fazer o quê? Congelar a comidinha do Davi. Tava vendo o vídeo da Pathy. Ela é mãe de gêmeos, gente. Ela é uma amiga minha do YouTube. Ela também tem canal. Vou deixar o link do canal dela aí, gente. Porque eu peguei essa dica no canal dela. E vai ser muito boa pra minha vida. O que que ela faz? Ela congela tudo em forminha de gelo. E também em potinhos pequenos, né? Eu já congelava o feijãozinho do Davi em potinhos. Já mostrei até pra vocês uma vez, né? Aí eu comprei essa daqui. Pra congelar. Que nem ela faz. Carne. Ela cozinha carne. Desfia todinha. E congela aqui. Couve-flor. É... De tudo, gente. É... Tudo que você quiser congelar. Eu vou congelar carne. Leguminho pra ele já amassadinho. Vou congelar tudinho aqui. As carninhas. Os legumes. As verduras dele amassadinhas. As carninhas. Gente... Lógico que depois eu vou comprar mais, né? Vou ver. Essa semana eu vou fazer uma vez. Ver se dá pra aguardar tudinho. Mas eu creio que dá. Eu também tenho umas bacinhas. E eu vou comprar mais bacinha. Mas eu queria mesmo a forminha, ó. Que é aqui, ó. Dá uma porçãozinha. Tá vendo? Uma porçãozinha de carne. Nenhuma porçãozinha de couve, batatinha, abóbora. Tudo que você quiser congelar. Você pode congelar aqui. Feijão. Tudo, 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 minha gente. Lógico, quando eu for fazer isso, eu vou gravar pra vocês, né? Eu assisti o vídeo dela. Aí já peguei a dica e fui atrás da forma de gelo com tampa. Eu adorei essa. Foi 21. Acho que foi 21, gente. Se eu não me engano. Mas eu vou deixar aí passando pra vocês o preço, né? E eu adorei. Nossa. Veda super bem. Que tem umas lá que eu tava vendo no comentário. Que o pessoal disse que não veda muito bem, não. E é isso. Do nada eu voltei aqui, né, meu povo? Porque eu sou dessas. Eu não sei se eu falei pra vocês que eu tava esperando mais duas encomendas chegar, que não tinha chegado. Aí chegou. Pouco dia depois eu ter gravado pra vocês, né? Vocês escutam o barulhinho da visita aqui. Aí como eu tinha outros vídeos pra postar, fui postando outros vídeos. Eu não vi necessidade de postar esse antes, né? Aí eu já aproveitei e deixei ele pra gravar quando chegasse a outra. Me encomendinha, porque eu não sei se eu comentei também que a ring light eu vou gravar um vídeo só mostrando ela, né? Que eu acho que ela dá um vídeo só dela, a bichinha. Chegou, viu, gente? Chegou junto no mesmo dia. Porque quando tem encomendacinha da mesma pessoa, eles já traem junto, né? Quando chega já no correio junto. E eu não abri a ring light ainda. Vão tá fechadinho, ó. Essa aqui é as cuecas do meu esposo que eu vou mostrar rapidinho, né? Pra vocês verem. Quem sabe vocês querem comprar pro maridão de vocês também, né, minha gente? Ai, Deus. Que eu indico algumas coisas e sei que se compra, gente, né? Porque as pessoas ficam com medo de comprar e a qualidade não ser boa. Na verdade, eu comprei mais pra ver se a qualidade é boa, né? Que se for boa mesmo, eu vou comprar mais. Porque foi quatro e pouquinho cada uma. Comprei quatro. Aí eu vou deixar passando o preço certinho aqui pra vocês. O print. Só que pode mudar, né, gente? Se vocês pedirem aí, pode ser que mude o valor. Porque a Narchop é assim, sempre muda. Ó, essas aqui, gente, ó. Vai ficar muito pequenininho pra vocês, né, ó. Comprei quatro. A cor é o vendedor mesmo que escolhe. Se tiver um pouco escuro é porque tá de noite. Que eu quero gravar logo, mostrando pra poder editar esse vídeo e depois já postar pra vocês, né? Apesar que eu tenho outros vídeos pra postar antes desse. Ó, eu comprei quatro no tamanho PM. Tá escrito aqui. PM. Mas eu pedi no tamanho M, mas é esse tamanho mesmo, eu acho. Gente, vou comprar mais com certeza. Muito bom tecido, ó. Pelo valor, né? Quatro e pouquinho, ó. Chegou em mais ou menos uma semana, mesmo de uma semana, gente. Vê essa cor. Eu não sei nem se pode ficar mostrando detalhadamente. Porque o YouTube tem lá suas regras, né? Mas eu pedi quatro e com certeza eu vou pedir mais. Vou mostrar rapidinho, né? Vai que o YouTube bane meu vídeo. Filho, não pode, mamãe. Dá a gente já perreando aqui. Mas, ó, gente, tem a meia qualidade do tecido pelo valor. Ó, ótimo. Essa cinzinha. Vê um azul meio escuro e um azul meio claro. Vai ficar igual, mas não é. Vê essa cor. Esta. Essa. E essa. Chega, mamãe. Chega, mamãe. Chega, mamãe. É, e é como ele quer aparecer no vídeo. Todo mal amanhado. Né, mamãe? Só queria mostrar pra vocês mesmo, gente. Pro vídeo ficar mais completinho, né? É, e como eu tinha comentado o que eu tinha pedido. Aí já chegou. Eu já mostrei, né? E o da Ring Light eu vou gravar separado. Tô doida pra abrir, gente. Doidinha. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram. Que eu sempre deixo fixado no topo dos comentários. Temos mais 25 mil inscritos. Gente, falta muito pouco. Então, você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Se puder compartilhar com alguém, a gente vai ficar muito feliz, né? Com alguém aí que você acha que também vai gostar da gente. Né, filho? Fala tchau, titias. Tchau, titias e titios. Até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.